As novinhas aqui do baile já tá todas se perdendo Se perdendo Se perdendo As novinhas aqui do baile já tá todas se perdendo Se perder Mas antes de dançar Vai aquecendo As novinhas aqui do baile já tá todas se perdendo Se perdendo Se perdendo As novinhas aqui do baile já tá todas se perdendo Se perder Mas antes de dançar Vai aquecendo Aquecendo Sobe, sobe Aquecendo Aquecendo Todas se perdendo Aquecendo Sobe, sobe Aquecendo Aquecendo Todas se perdendo Parou Todas se perdendo Todas se perdendo Dez, dez Aquecendo Dez, dez Aquecendo